está oficialmente começando a mais nova live de... pedro... que café horrível enfim, olá pessoas que estão chegando, grande beijo, grande abraço espero que todos vocês estejam bem alexa, aumenta o volume Ótimo. Como é que vocês estão, meus amores? Boa noite, boa tarde. Ainda não é noite. Olá, Dacherito. Olá, Black Chip. Olá, que tal? Olá, que tal, cabrón? Ah, meu Deus, esse café tá aguado. Eu faço café pra você. Por favor. O ser humano não nasceu pra tomar café aguado igual eu tô tomando agora. Vai ter lo-fi? É, é o que tem. É o que tem porque se eu colocar uma música autoral, eu sofro com direitos autorais e... Basicamente, o copyright come meu cu com água e sal. Então é bom não fazer isso, não. Eu acho engraçado as atitudes do Mamãe Falei desde quando ele foi sair na porrada com o político. O Mamãe Falei, ele é comédia desde o dia que ele nasceu. Eu não tenho o mínimo de respeito por esse ser humano. E, sinceramente, se ele tivesse pegando fogo e eu tivesse com um copo d'água na mão, eu tomaria um banho. Manda um abraço pro meu brother aí... Do AM, acompanhando o seu trabalho. Sou brother do AM. É o estado ou é uma rádio? Porque tem muita rádio que é tipo não sei o que AM. Meu amigo da AM. Eu tenho um amigo de rádio que fala assim... Ah, meu amigo ali da FM. Ah, meu amigo ali da AM. Então um beijo pro teu brother aí da AM. Qual das cores do arco-íris você seria? O roxo. Porque eu sou emo. Amazonas. Ok, então tá bom. Então é do Amazonas. Um beijo pra galera do Amazonas. Um beijo. E Manaus também. Olha, o norte inteiro tá aqui hoje. Ele levou um tapa na Ucrânia? Eu gostaria muito. Não, aquela foto que eu postei, que é um print de uma mulher dando um tapão. Quase chegando pra dar um tapão na cara do Mamãe Falei. Aquilo ali foi numa manifestação. Não teve nada a ver. Eu só postei porque foi muito bom ver ele se fudendo e relembrar esse momento. Mas ele já apanhou muito, velho. Já apanhou muito já em manifestação. Beijos da Alemanha. Meu querido, adoro você. Eu não sei mandar salve em alemão. Sou de Santa Catarina. Mas Santa Catarina aí tudo tem limite, né? Receita de café. Dois colheres de café pra cada caneca de água. Eu não tive muito café porque meu café acabou. Eu tive pouco café, então ele ficou mais aguado mesmo do que cafeinado. As ucranianas são fáceis porque são pobres na tradução. Não precisou nem de tradução. Foi brasileiro mesmo que ele falou, gente. PT-BR. Obrigado, Stan, pelo selito. Muito obrigado aí, gente. Obrigado de verdade pelos selinhos que vocês compram nas lives. Isso realmente me ajuda bastante e eu fico feliz. Finalmente eu tenho dinheiro agora pra poder financiar o meu vício em droga. E tudo graças a vocês. Sou de São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo. Grande beijo. Very good, very nice. Pedro, comprando o selo, o dinheiro vai pra você? Sim, todo o selo que vocês compram, o dinheiro vai integralmente pra mim. Então, agradeço muito. Grazie mille. Danke schön. Arigato gozema su. Spasiba. Não vou falar thank you porque pau no cu dos Estados Unidos. Vai postar outra montagem da guerra? Segunda-feira já vai ter um vídeo aí, dia 7 do 3. Já vai ter vídeo postado a partir do meio-dia da parte 4 do negócio aí, explicando, dando umas atualizações pra vocês. Mas assim, eu vou começar a evitar fazer vídeo sobre isso porque não tem muito mais o que falar. Não vai ter muita mudança. Eu acho que a mudança mais significativa que a gente vai ter vai ser quando toda essa guerra realmente acabar, tiver um cessar-fogo definitivo e as tropas russas saírem da Ucrânia e a gente poder voltar com a programação normal. E poder beber vodka sem se sentir culpado, porque tem gente que aparentemente tá nesse nível. Vou parar de mandar cedo, então... Não! Como é que eu vou financiar a minha cocaína? Tô brincando, gente. Que horror. Ó, um assunto aqui que ninguém tinha perguntado há um bom tempo. Pedro, você é a favor da legalização da maconha para uso recreativo adulto e para área de saúde? Enfim, para o crescimento do país? Com toda certeza. Eu sou a favor da legalização tanto pra fins medicinais quanto pra fins recreativos. A vontade. Total, 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 total. Óbvio que pro uso adulto. Você não vai dar uma porra de um cigarro de maconha pra uma criança e pro adolescente. Infelizmente, a tendência será ampliar o conflito. Ah, eu... Do jeito que tá mesmo, tá uma bela e uma bosta. Vai durar um tempinho isso ainda. As Ilhas Malvinas são da Inglaterra ou Argentina? Eu vou fazer um vídeo um dia sobre isso, sobre a Guerra das Malvinas. Então, eu vou... Não vou explicar isso aqui nessa live aqui. Vou fazer um vídeo explicando. Viu o seu trabalho no TikTok? Muito bom. Cheguei aqui também. Muito obrigado, Miguel Vieira. Café é a oitava maravilha. É, o café é bom, né? Porque isso aqui tá aguado pra dedéu. Obrigado, Valtam Lima, 19, pela companhia do Silo aí também, meu querido. Grande beijo, grande abraço. Valeu pelo fortalecimento aí. Tamo junto. É a favor da liberação de armas aos civis? Obviamente que não. Pelo amor de Deus. Os Estados Unidos é um país onde você consegue comprar uma arma no Walmart, um fuzil na porra de um supermercado. Eu não tô nem brincando quando eu falo isso, porque eu já vi. E o que a gente tem de resultado é o país com recordes mundiais de massacres escolares. Toda semana, em algum lugar nos Estados Unidos, alguma escola sofre algum tiroteio escolar. É muito fácil isso acontecer lá. E é um país onde as armas são deliberadamente vendidas, assim, como se não fosse nada, como se fosse pão. Ai, ai. A gente tem que entender uma coisa. Se a gente tá vivendo principalmente num país, Brasil, onde os nossos policiais não têm sequer treinamento psicológico de qualidade, porque são todos uns bandos de louco, como é que vocês acham que a gente vai ter progresso, tipo, distribuindo, vendendo armas livremente pros civis? Tá ligado? Isso, em nenhum lugar deu certo isso, pelo amor de Deus. Se o Brasil já é assim, sim, a liberação das drogas, imagina se liberar, até as crianças vão usar drogas. É, vão sim. A gente pode ver, por exemplo, nos países que liberaram as drogas, né? A gente pode liberar as drogas, a maconha, em específico. Se a gente for ver os países que liberaram as maconhas, sim, com certeza, cara, a gente tá tendo creche, né? As creches, as escolinhas do Gugu ali, a galerinha do Fundamental, do Ensino Médio, tá todo mundo fumando maconha, todo mundo. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Maconha pode ser liberada? Pode, mas não quer dizer que ela vai ser liberada pra uso de adolescente, pelo amor de Deus. Da mesma forma como o álcool é liberado, só que ele é liberado pra adultos. Mas isso não impede também que adolescentes vão usar. É tipo um negócio que a gente fala, não... Libere, mas não deixe que as pessoas que não são adultas usarem, porque isso é prejudicial pra elas. É triste que o governo atual aplicou tanto a maneira de ser um CAQ, que tá quase sendo a mesma coisa que comprar arma legalizada. CAQ? CAC? Eu não sei o que é CAC. Precisamos de vídeo dos mapias, não sei. A maconha já é liberada. Não é, não. Aqui no Brasil não é, não. Não é. É, ser liberado não significa ser obrigatório. Você usa se você quiser. Estou tentando pegar uma mina da minha sala. Estou desenrolando com ela no Insta. Vale a pena. Você tá perguntando pra mim se vale a pena? Não conheço a menina, rapaz. Como é que eu vou saber? Se ela tiver um histórico de guardar os boyzinhos dela no armário, no porão, no sótão, que seja, aí eu não recomendaria não, cara. Mas se não for esse o caso... Sim, eu tô tomando água no meu pote de palmito. Mãe racha... Mãe racha tem exigências para fazer, exigências de defesa. Quem que você acha que vai sair, Arthur ou Jade? Eu nem estou assistindo o BBB, gente. A guerra tá muito mais significativa agora do que o BBB, desculpa. Ah, o CAC é autorização para posse de armas. Pode escrever. É, mano. Não dá certo, desculpa. O que a gente mais tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quase toda semana que a gente tem, é um caso de alguma briga no trânsito. Marido que briga com mulher e vai lá e pega arma. Vizinho que briga com vizinho, o outro vai lá e pega arma. Pega o revólver. Não muda. Não muda. Infelizmente, é assim. Então, tipo, eu sou sim, vou continuar sendo contra a liberação das armas para os civis. Em Portugal, os meios de comunicação pró-russos como RT e Sputnik foram banidos? Eu não sei. Pergunte para uma pessoa que é de Portugal. Se alguém de Portugal estiver aqui, pode mandar brasa aí se foi ou não, porque eu não sei responder isso mesmo. Pedro, o que você vai fazer? Ah, se você pensa em fazer um vídeo sobre a guerra do Vietnã, obviamente. Eu vou fazer... Era um dos vídeos que eu ia fazer, inclusive... que eu estava planejando fazer antes de toda a guerra da Ucrânia, mas aconteceu a guerra da Ucrânia e eu falei, putz, eu vou ter que dar uma adiada, porque não vai dar para fazer. Realmente, o desenrolar da guerra está mais interessante que o BBB. É, não é interessante no nível de entretenimento, mas é importante a gente se informar. Mas o BBB, realmente, desculpa, gente, está chato. Não tem nada acontecendo. O que tu acha da liberação do... Liberação do aborto tem 24 semanas. 24 semanas não é 3 meses? Deixa eu confirmar isso, só para eu não cometer nenhum deslize. 24 semanas. Espera aí. 24 semanas são quantos meses? São 5 meses? Hum... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou falar alguma coisa. Eu não sei se isso é real, mas eu posso estar errado. Eu acredito que 24 semanas, eu acho que é impossível realizar o aborto, se eu não me engano. Posso estar errado. Tipo, é cientificamente impossível. Posso estar errado, posso estar errado. Eu não sei se isso é possível. Sabe os stories falando que queria ter feito francês na adolescência? Me ajudou, eu tenho 13 anos e estou fazendo alemão. Isso! Realmente, para quem não sabe, eu fui colocado na aula de francês quando eu era mais novo. E eu não queria aprender, eu não queria saber de língua, eu não queria saber de idioma, eu não queria saber de nada. E hoje eu tenho 20, quase 25 anos e eu me arrependo muito, cara. Então, se você aí é criança, adolescente e a sua mãe, seu pai está te colocando para fazer algum idioma, faça esse idioma que vai fazer o diferencial para você. Vai fazer o diferencial. Daqui a pouco eu vou ali misturar água com energia elétrica. Ai, ai. Ah, está errado. Tecnicamente é possível, ok. A minha resposta é sim. A minha resposta é sim. Eu super... Sim. Sim. A minha resposta é sim. O que tu acha do Tadeu apresentando o BBB? Gente, eu nem sei quem está apresentando o BBB. Eu não sei o que está acontecendo no BBB. Eu estou completamente por fora do BBB. Eu não sou uma pessoa fã de BBB. Estava cagando. O que eu perdi? Eu estava cagando também, Cid. Olha só, a gente está conectado. Antes de começar a live, eu soltei um tolete, uma bomba de Hiroshima na gazaca ali na minha privada. É horrível fazer piada disso, desculpa. Qual a tua idade mesmo? 24. Vou fazer 25... Dia 25. Boa tarde, Pedro, meu namorado. Olá. 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 Gente, o BBB não interessa. Ah, tem que ter... O BBB 21, 20 ali, até que era legal. Eu nunca acompanhei, mas era interessante alguns pontos. Só que o BBB hoje está muito chato. Não tem muito o que fazer. Você é irmão do Matheus Soma. Ah, é todo dia isso. Não, não sou. Não sou. Talvez. Eu acho que não. Se eu fosse, seria interessante. Seria legal. Não. Não. Diz que a Eslovênia fechou com a Jade Picão. Eu achei que você estava falando do país. Pedro, já pensou que se os Estados Unidos se meter na guerra, a Rússia vai atacar pontos estratégicos comandados pelos Estados Unidos? E aqui no Maranhão temos a base de Alcântara. Estados Unidos tem um acordo por ela com o Brasil. Eu estou ligado nisso, mas os Estados Unidos não é louco de fazer isso. Porque a própria Rússia já disse, se alguém de outro país interferir diretamente nessa guerra, o couro vai comer e muito. O que fazer com um idiota que acha que existe gente popular na faculdade? Gente popular? Tipo, famosinho, tipo, aquela coisa de aluno popular de filme? Isso não existe mesmo, gente. Isso, não. Lá é... A única coisa que existe na faculdade de popular é a depressão e a vontade de trancar o curso. De resto, é cada um por si. Terminei o namoro. Você terminou o namoro e foi cagar? Caraca, você estava realmente cagando e andando com essa menina, hein? Estou zoando, que horror. Pedro, você já fez novela ou peça de teatro? Apenas peça de teatro, porque eu não teve nem tempo de eu fazer outra coisa. Eu comecei a fazer uma peça no comecinho de 2019 e a gente ficou rodando São Paulo com ela e aí em 2020 a gente estava com a peça ainda, só que ela foi cancelada em março por conta da pandemia, então eu meio que não tive muita coisa pra fazer. Eu fiquei um ano com uma peça e tinha outros projetos futuros, mas acabou que não deu certo nenhum. Ai, ai. Curitiba envia congratulações. Esse foi o comentário mais educado do mundo que eu já recebi de alguém do Sul. Obrigado. Eu agradeço e continue assim por obsequio, porque a galera do Sul às vezes chega aqui pra ser chata só. Qual a sua opinião sobre o mamãe falhei? Você quer dizer o mamãe falhei? O mamãe chorei? Que pena, a minha opinião é a seguinte, que pena que ele não estava na Ucrânia na hora que o míssel russo caiu na cabeça dele, porque senão seria o mamãe calei. Sou a favor do aborto somente em casos de estupro, não acho certo dos vagabundos deitar pra fazer e não querer cuidar. Eu sou a favor do aborto quando, em casos onde, por exemplo, a mulher não quer ter o filho. Essa é a minha opinião. Você tem outra ocupação além da cultura? Eu sou maconheiro. Não, eu trabalho magisteriamente com cultura. Galera conservadora aqui? Quem é conservadora aqui vai levar um tapão. Conservadora aqui vai levar rasteira porque eu não tenho pena de conservador, não. Ah, vai conservar minha piroca no teu rabo. Tô brincando, gente. Tô indo muito longe, mas é uma mentira com fundo de verdade. Ah, pelo amor de Deus. Aí, aí. Continuando aqui, tomando meu negocinho no meu copinho de parmito. Ah. Qual a sua opinião sobre o Felipe Neto? Nunca vi o Felipe Filho e vou ficar falando do Felipe Neto? Aborto é matar. A gente mata todo dia. Qual que é a diferença? Nossa, é... É horrível falar isso, mas de certa forma não tá errado. Boa tarde, Americanzinski. Ele tá viajando, deve ter usado drogas. Eu gostaria de ter usado drogas. Gostaria muito. No momento que a gente tá vivendo, a única coisa que salva a gente é o uso descontrolado de narcóticos. Isso aqui nem chama drogas, gente. Se chama, tipo, cansaço e enfadado. Essa guerra tá, tipo, mano, mexendo diretamente com a minha cabeça. Não tá sendo legal. E as brejas? Faz muito tempo que eu não bebo. Muito tempo. Vai acabar sendo um professor de história ou apresentador do Discovery. Nossa, eu prefiro ficar na porra de um hospital psiquiátrico do que apresentar no Discovery. Pedro, fala aqui pra gente. Estamos só entre amigos? Estamos só entre amigos. Seu café tá batizado? O que é café batizado? O que seria o café batizado? Tá com água. Ele é a base de água. Responde, por favor. Manda aí, Luigi. Eu não vi o que você mandou. Coloca o Pix. Eu vou colocar meu Pix aqui. Tem gente falando pra eu colocar o meu Pix aqui. Eu vou colocar porque sim. Ô, meu Deus. Eu escrevi Pux. Eu vou escrever meu Pix. Quem quiser, a vontade. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer porque eu recebi umas doações de Pix que eu só fui ver depois que eu acabei a live. Teve gente que doou, tipo, 50 conto, mano. E não precisa. Vocês não precisam de verdade doar tudo isso. Eu agradeço de verdade. Mas não precisa ser tudo isso. Tipo, um realzinho. Eu tô suave. Eu tô feliz. Te mandei um e-mail. Não me ignora. Uh, você mandou um e-mail. Qualquer tipo de e-mail que... Ah, não. Peraí. Você mandou um e-mail. Não foi pra mim. Você mandou um e-mail pra minha agência. Porque o e-mail que eu tenho de contato profissional é da minha agência. Não é meu. Não sou eu que recebo esse e-mail. Então, se você mandou uma foto do seu Bilal, a minha agente vai chorar. Ah, você tá meio alterado. Eu não diria alterado. Eu estou feliz. Porque terça-feira... Terça-feira agora eu vou me mudar definitivamente pra São Paulo. E eu estou muito excitado, de animado pra ir pra São Paulo. Pô, ia fazer um pique de 500 conto já que não precisa. Ah, não. Tô brincando. Mas realmente, não faço. Não gosto. Eu não saberia reagir se alguém me mandasse um pix desse tanto. Já deu risada com a aula da Dilma Rousseff sobre Rússia e Ucrânia? Eu não vi o que ela falou. Não vi nada do que ela falou. É assunto profissional no e-mail. Elas podem receber o e-mail. Ah, bom. Espero que seja realmente profissional. A live é sobre o quê? Sobre o que vocês quiserem falar. Eu bato papo absolutamente sobre tudo. Uma pessoa de esquerda pode ser conservadora? Uma pessoa que segue uma esquerda autoritária? Sim. É. Porque tem muita esquerda que, por exemplo, não gosta da liberação da maconha. Tem muita esquerda que não é a favor de casamento gay, né? De homossexualidade no geral. Tem esquerda que é assim, cara. Por incrível que pareça. O mapa político, a bússola política, né? É um negócio muito extenso. É um leque muito grande. Vem para qual bairro em SP? Eu estou com medo de falar isso, então eu vou evitar porque já me seguiram até meu apartamento uma vez e não foi bacana. Mas eu vou ficar num lugarzinho legal. É isso que eu posso falar. O que são conservadores? São pessoas que ficam dentro de potes com palmitos ou salsichas em conserva. Que bosta de piada. Viajo direto para São Paulo. Quero muito te conhecer. Posso? Depende. Meus serviços aqui são apenas de fim de semana. 50 reais a hora. Contratar aí com pelo menos três vezes de antecedência. A esquerda do leste europeu é mais naturalmente conservadora. Exemplo disso é a Bielorússia. Ah, infelizmente, né, mano? Eu sou esquerda, mas eu não gosto dessa esquerda, tipo, autoritária. Eu não acho bacana. Quem você acha que ganha as eleições esse ano, baseando no que a gente já viu sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro, sobre a popularização total do Lula, o Lula ganha. O Lula está muito popular. A popularização, eu falei errado. A popularidade, popularização. Tipo, a popularidade do Lula aumentou muito nos últimos meses. E eu não duvido. Eu não estou defendendo o Lula. Estou respondendo a pergunta de vocês. Eu acho que o Lula ganha. Copo de milhões. E esse efeito de rádio. Que efeito de rádio, gente? 50 horas com a arma e aí é o dobro. Que horror. Ganhar, não sei. Mas perder, com certeza que o Brasil todo. Cara, você sabe o porquê a Rússia está invadindo a Ucrânia? Eu não vou me responder isso. Não, eu não vou me responder isso. Gente, meu amor de Deus, eu já respondi tantas vezes isso. Tantas vezes eu já falei sobre isso. Oi, olha, como você faz esses vídeos dos mapas? Essa coisa de aproximar os olhos à boca. É um efeito do TikTok, que se chama Objeto Falante. Hey, terra, terra. Tem um buraco negro atrás de você. Oh, é verdade. Na verdade, não é um buraco negro. Plot twist. Isso é uma foto do meu rádio. Nossa, que horrível. Isso é uma foto. É um zoom do meu cu. Eu não quero que o Lula ganhe, nem que o Bolsonaro ganhe. Ok. Vou te copiar. Beleza aí, ô, Kakashi. Cú é polêmico. Tem a ver... Chuca. Meu ex não fazia e era péssimo. Façam a chuca, gente. Façam a chuca. Quando a gente entra na estrada de terra, tem que certificar que ela não está completamente suja. Para não sujar os seus pneus. Eu estou fazendo uma péssima analogia. De que estado você é, Agatha? Eu sou do estado de São Paulo. Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, a posição referente à guerra dele seria diferente? Eu acho que sim. Porque, por mais que eu não goste do Trump, e eu também não gosto do Biden, eu acho que qualquer presidente americano seja um grandíssimo pau no cu, eu acho que o Trump, eu não acho que ele compraria a briga com o Putin. Até porque a expansão da OTAN está se dando muito por conta do Biden. Porque o Biden, desde 2012... 2002? Não, 2012. Falei errado. Desde 2002, ele vem falando sobre a expansão da OTAN. Então, eu vejo muito uma propaganda anti-Rússia que o Biden meio que carrega para si mesmo. Isso é um grande problema, é um grandíssimo problema. Eu não gosto do Biden. E eu acho que com o Trump, talvez isso teria sido diferente. Lembrando que eu não estou defendendo o Trump. O Trump é um grandíssimo pau no cu. O Biden também. Mas eu acho que a situação seria diferente porque eles têm interesses diferentes. Qual seria a sua terceira via de voto para presidente no Brasil? Eu. Vote Pedro Dahrer. Para a estabilização total da URSSAL no Brasil, na América Latina. Trump é foda. Não, Trump não é foda não. Trump é um grandíssimo zé buceta. Pedro, me dá um beijo, nem que seja por dó. Que isso, gente? Pedro, fala assim, por favor. Esposa do Rodrigo, deixa ele pegar a estrada de terra. Eu não estou influenciando ninguém fazer isso. Não estou influenciando ninguém. Você só vai poder fazer isso se a sua esposa puder fazer isso com você também. Trump foi no país do nhonho norte-americano e parou os testes balísticos por muitos meses. Sim. O Trump foi o primeiro presidente norte-americano a pisar em solo norte-coreano. Mas lembrando que isso se sucedeu. Porque, se eu não me engano, a Coreia do Norte e o Trump, eles meio que entraram no acordo. E o acordo por parte do Trump foi que os Estados Unidos garantiriam defesa ao país da Coreia do Norte. Garantiriam, tipo, segurança. Em troca, o Kim Jong-un meio que desnuclearizaria o país. Não sei até onde isso vale. Hey, o que você acha... Você acha que a Rússia subestimou a Ucrânia nos ataques ou eles não estão com toda a potência militar que dizem? Eu acho que eles não estão com toda a potência militar, porque se eles estivessem, a Ucrânia já teria sentido isso há muito tempo. E existe um fator que, assim, a Rússia não está na Ucrânia para poder matar os civis. Ok, civis morreram. Mas a Rússia não está lá para matar deliberadamente os civis. Os civis que estão morrendo, infelizmente, estão morrendo por conta deles estarem presentes e próximos nas zonas de fogo, nas zonas de batalha. E... Isso está sendo ruim, obviamente, para os civis. Mas eu acho que a Rússia tentou segurar um pouquinho, porque ela não esperava que os ucranianos, civis ucranianos, fossem, tipo, resistir. E eles não querem matar os civis. O problema deles não é os civis. A única questão que o problema é os são civis, é porque eles ficam no meio do caminho e eles não querem atingir os civis. Ucranianos estão matando ucranianos também, isso é correto, está acontecendo isso. O próprio exército ucraniano está impedindo os civis ucranianos de saírem do país e estão ameaçando fuzilar aqueles que tentarem sair à força. Então, tipo, os civis não estão sendo permitidos de sair, não estão... O corredor humanitário não está sendo... não está funcionando por conta disso. E quem sofre com maior parte nessa guerra, maior peso, realmente, é os civis. Do jeito que o brasileiro é desinformado, o Ibope já está dando o Zelensky como terceira via. É sacanagem o que os militares ucranianos estão fazendo. Outra coisa que eu postei foi que a elite ucraniana está podendo sair livremente do país com os seus carros de luxo. E esses carros de luxo estão em umas plaquinhas escritas crianças. Só que não tem crianças no carro, tipo, a galera ucraniana estava vendo os carros assim, falando... Vocês têm certeza que tudo isso aí é criança? Tem criança nesses carros aí? Cadê que a gente não está vendo nenhuma? Não sei o quê. E são tudo carros de luxo, tipo... Tá ligado? Você vai levar criança nos carrinhos de luxo, da elite? Tá bom. Me engana que eu gosto. Escudo humano na cara de pau. Pois é. Por que eles não querem deixar os civis saírem? Pense o seguinte. A Ucrânia sabe muito bem que a Rússia não está querendo matar os civis. Eles não estão focando nos civis. A Ucrânia sabe disso. O exército ucraniano sabe disso. Então eles vão usar os civis como uma espécie de escudo humano pra poder neutralizar, pra poder impedir e pra poder pressionar o próprio exército russo a não atacar. E se eles atacarem, o próprio exército pode falar que, olha só, eles estão atacando os civis e os caralho. Então, tipo, sim, os civis ucranianos estão sendo usados pelos próprios soldados ucranianos como uma espécie de escudo. Enfim. Batalhão de Azov foi treinado pela CIA. Eu já venho falando isso há muito tempo, inclusive. O batalhão de Azov, ele não é só treinado e tem as suas armas fornecidas pelos Estados Unidos, mas eles também recebem a mesma ajuda de Israel. É louco pensar isso porque, assim, a gente sabe que Israel é um país judaico, né? É um país formado por judeus e eles estão ajudando a galera do batalhão de Azov, que são um bando de neonazistas. Por que que isso acontece? Por que que os judeus estão ajudando neonazistas? Porque, por incrível que pareça, eles têm um inimigo em comum, que são os russos. E a gente não tá falando dos russos como soviéticos. Os russos, pra eles, são inimigos. São considerados inimigos. Principalmente porque o batalhão de Azov, a gente consegue ver que eles fizeram, desde muito tempo aí, desde 2014, uma grande limpeza étnica no país. Os russos e os descendentes de russos no território ucraniano, por muito tempo, sofreram perseguição e caçada do batalhão de Azov. Eu já vi vídeos, eu não vou postar esses vídeos aqui, mas eu posso garantir pra vocês que eu tenho vídeos, eu posso passar pra vocês, se vocês quiserem depois, dessa caçada que tava rolando. Inclusive, umas cenas bem gráficas de idosos russos em território ucraniano sendo crucificados, literalmente, como se fossem Jesusinho ali. O presidente da Ucrânia é judeu. É, eu tô ligado, mas alinhamento político, já ouviu falar. Quando a gente fala de interesses políticos, tudo é possível. Tudo é possível. Da mesma forma como a CIA, ela é responsável pela criação do Estado Islâmico, né? Do Estado Islâmico, do Talibã. O Talibã foi criado pela CIA, ele foi financiado pela CIA. Por que que os Estados Unidos financiou o Talibã? Sendo que o Talibã hoje é o inimigo dos Estados Unidos. Porque o Talibã tinha também um inimigo em comum, que era a Rússia. Desde muito tempo, os Estados Unidos, eles compartilham essa propaganda anti-Rússia. Eles demonizam o que é o povo russo, o que é a Rússia, etc e tal. Então, desde muito tempo, até antes, lá na época da Guerra Fria, eles financiaram grupos terroristas que hoje lutam contra eles próprios. Porque naquela época, eles criaram essa galerinha pra poder lutar contra os russos, que eram inimigos deles. Que horror! Onde você achou esses vídeos? Esses vídeos são antigos, eu encontrei eles pelo Telegram. Pode me passar algum desses vídeos? Eu pego depois e mando pra vocês. Viu que a Rússia tá comandando a maior usina da Europa? Eu... Ah, da Europa? A... Zaporzínia? Zaporziznia? Eu não sei como é que fala. Zaporziz... Zaporziznia... Zavod. Alguma coisa assim, eu não sei se é desse jeito que fala. Eu tenho grupo no Telegram, mas eu não vou postar o link aqui, porque pode ser que tenha um monte de brasileiro meio que invadindo esses grupos e... Não sei se sabe o que acontece depois, né? Qual o seu grupo no Telegram? Eu não sei ler o nome do grupo, porque tá em russo. Ou em ucraniano, não. CIA financiou o Talibã e seus fundadores para combater os soviéticos na guerra da URSS contra o Afeganistão. Então, exatamente o que o Ladislau aqui falou. E não é mentira, não é... Como é que fala? Conspiração. A própria CIA admitiu isso. Os Estados Unidos provocaram terrorismo na guerra contra o terrorismo. Sim. Brasil... Pedro, como seria o Brasil na guerra? A gente, tudo cheio de facão para poder cortar capim alto e uns baldes com tinta branca. Esse é o Brasil na guerra. Qual país você gosta mais de fazer nos vídeos sobre a guerra? Eu não gosto de fazer nenhum país quando o assunto é guerra. Eu gostava de fazer quando o assunto era brincar com o idioma dos outros. Onde aprendeu a fazer os sotaques de todos os países que você faz nos mapas? Eu estudo cada idioma antes de fazer o vídeo. Eu ouço como eles falam, eu ouço as palavras, eu tento reproduzir o idioma, eu tento falar o idioma, para aí depois eu começar a pensar como que eu vou fazer aquele idioma falando em português. Acha que tem perigo da Rússia controlar as usinas? Eles estão fazendo isso para poder... É... Suprir o... Suprir... Ah, estou perdendo a palavra aqui. Para poder cortar o reabastecimento de energia elétrica do país. Não apenas energia elétrica, mas também água e petróleo. Então é uma grande... É uma tática, uma grande tática que a Rússia pegou para poder, tipo, meio que forçar a galera ali a sair, né? E também para poder fuder com o exército ucraniano, porque sem água e sem energia você meio que se fode. Mentira, o Brasil na guerra é servir café e sambar na frente das câmeras. Depois da Rússia pegar a Ucrânia, acha que ela pode ir para outro país? Não. Desde que a Rússia é Rússia, ela nunca tentou fazer isso. Ela nunca tentou entrar em outro país, tipo, o problema dela ali sempre foi meio que a Ucrânia. A Ucrânia foi... A Ucrânia meio que, desde muito tempo, foi o país que era meio que a galerinha do fundão. A Crimeia, por exemplo, é um rolê bem complicado de explicar. Porque aconteceu muita coisa na Crimeia, para poder explicar a anexação da Crimeia. Você acha que a guerra vai acabar mesmo em uma semana? Ah, mano, eu tinha falado isso, mas eu acho que não, viu? Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais aí. E a Chechênia? O que tem na Chechênia? A Chechênia é uma região ali da Rússia que é governada por um outro rapazinho que eu esqueci o nome dele. Barbudão aqui. E a galera da Chechênia é um povo que, tipo assim... A galera da Chechênia é a galera muçul... Se eu não me engano, eu posso ter errado, mas é a galera muçulmana que vive ali na Rússia. Numa região da Rússia, né? A região da Chechênia. Se eu não me engano, aquela galera ali da Chechênia, eles são considerados como os comedores de cu de nazista. Na Ucrânia, estavam fazendo uma arma nuclear e seria até mais perigosa. Uh! É, eu vi uma notícia disso. Eu não confirmei essa notícia. Eu gostaria de ver se essa notícia realmente é verídica. Mas tem esse assunto de que a Ucrânia estava construindo secretamente uma bomba nuclear. Imagina se esses caras soltam essa bomba na Rússia. Rapaz do céu. Chernobyl. Eles estavam montando uma bomba em Chernobyl. Esse cara da Chechênia ama o Putin como soberano. Sim. O líder da Chechênia, ele... Quando ele mandou as tropas pra Ucrânia, ele falou, tipo... Nós queremos que o povo ucraniano se renda. E que o Zelensky peça desculpas ao líder supremo Putin. Eu acho essa parte engraçada. Ele colocar o Putin como líder supremo. Mano, os Estados Unidos tá Putin com a Rússia. Ah, pau no cu dos Estados Unidos. Adorei as fotos do Matheus Solano. Dá pra confundir com você sem sombra de dúvida. Mas que ódio! Bomba de leite condensada. Acho que o Brasil ia fazer TikTok no meio da guerra. Galera, a geração de hoje ia falar assim... Pô, não, mano. Ô, não tô tancando essa invasão aqui, não, mano. Não tô tancando, não. Ó os caras ali dando... Cadê os nossos jungle, mano? Tem que fazer um flank aqui, velho. Ah, ó. Eu não vou nessa calda desse general aqui, não, mano. E, ó. As tropas ali foi tudo base, velho. Já foi tudo de base. Tá fazendo live no Teco Teco? Ainda não. Eu acho que eu vou voltar essa semana, segunda-feira, a fazer live por lá. Os caras é maluco. Até parece que o Putin vai explodir uma usina nuclear a 100km de seu país. É. Tem gente que acha que ele controlou Chernobyl pra poder explodir de novo ali. Porque Putin é do mal. Putin é malvado. O Putin, ele quer caos. O Putin, ele é o chaotic evil. O Putin, ele quer abrir a Chernobyl todo ali pra poder disseminar radioatividade por toda a Europa. Porque ele é malvadão. Galera, vê muito filme, velho. Mano, a Rússia tá errada. Todo país tem sua soberania. Ah, eu já expliquei esse negócio de soberania. Eu já cansei já, mano. Sério, desculpa. Já expliquei que o assunto não é soberania, mano. O assunto não é soberania. A Rússia também tem a sua soberania. E desde muito tempo que a Rússia vem falando, tipo, a gente quer proteger a Rússia. A gente quer defender a Rússia. A gente quer impedir que a OTAN continue se expandindo. Porque isso fere também com a nossa defesa, com a nossa segurança. E, consequentemente, com a nossa soberania. Então, você gosta do Putin? Não, eu não gosto. Eu não sou muito fã do Putin. Eu não sou mesmo. E não é uma questão de gostar ou desgostar. Esse negócio de guerra não é questão de vocês... Ah, eu estou desse lado. Ah, eu estou desse lado. É questão da gente entender. E não tomar partido de qual lado que a gente vai ficar. É entender por que esse negócio está do jeito que está. Não é, ah, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Não! Já falei um milhão de vezes. Não é assim que funciona. Meu professor de hemato tinha uma cobra fumando na jaqueta. Tinha 47 anos e morava com a mãe. Manda real. O Putin é esse diabo todo ou ele tem um pouco de decência? O Putin, ele é um presidente, ele é um líder. Porque ele não vai abaixar a cabeça. Tipo, ele não é um cara burro. Ele não é burro. Eu não defendo ele, mas ele não é burro. Como você tem saco para responder todas essas perguntas da Rússia e Ucrânia? Ah, estou acostumado já. Você é social ou antissocial? Eu sou antissocial. Se eu vejo uma pessoa social, eu bato nela. Está professor de história ou algo assim? Não! Na vida real não existe herói e vilão. Existem tons de cinza complicados. Ah, achei que você ia falar 50 tons de cinza. Já ia ficar tipo, eita! Nessa vida aí, a vida é como se fosse 50 tons de cinza. Rapaz. Pau no cu dos estadunidenses. Se falar Battle Royale, eu quero ficar no time da Rússia. Que horror, gente. Putin diz... Nossa, eu cocei meu olho, agora meu olho está vermelhão. Olha isso aqui. Meu Deus. Putin disse que vai conseguir o que quer, seja pela negociação ou pela guerra. É, o Putin disse que está tudo indo como planejado, segundo ele. Mas o Putin ameaçou outros países por fecharem o espaço aéreo. Se eu não me engano, o Putin ameaçou a Suécia e a Finlândia, porque no meio desse conflito todo, eles resolveram tipo, ah, vamos entrar na OTAN também? Talvez nós queremos entrar na OTAN. E o Putin falou, mas que caralho! Eu estou falando para você já faz 50 anos que essa porra de OTAN está sendo um puta problema para a gente e agora vocês querem entrar para a porra da OTAN também. Se entrar, vai ter merda aí também, caralho. É tipo isso. Quem acaba pagando patos são os russos, que não tem nada a ver com isso e com a ambição de seu presidente. Aparentemente, até a seleção da Rússia foi expulso da Copa do Mundo. Eu estou ligado. Mas não é nem questão de ambição. Eu não vou falar que isso é ambição, porque ele não está querendo dominar o mundo. Ele está querendo, tipo, acabar com a hegemonia americana dos Yankees. E com esse poder absurdo bélico que os Estados Unidos têm de querer ficar... E essa mania de querer ficar controlando tudo. A FAB está mandando suprimentos para a Ucrânia. Ah, eu estou ligado. Quer dizer, o Brasil já não tem muito suprimento para a gente mesmo. O Putin deixou os países mais com medo. Fez o reverso. Agora... Eita porra. Agora todos os países com medo do Putin vão querer entrar para a OTAN. Já vai só dar mais merda isso. Mas eu acho que a OTAN não vai querer se estabelecer na Suécia e na Finlândia, porque a OTAN, eles só vão entrar em países que são do interesse deles. E qual é o interesse dos Estados Unidos de querer colocar a Ucrânia na OTAN? Duas coisas que eu posso falar livremente. Um, é cercar ainda mais a Rússia. E dois, a Ucrânia tem uma das grandíssimas reservas de petróleo da Europa. Então, tem grandes reservas de petróleo. Grandes reservas de petróleo. Eu gostaria de ver como é que os Estados Unidos ficou de cara com a situação quando eles viram que a Rússia destruiu as refinarias ucranianas. Imagina o Biden chorando atrás da mesa. Tipo, eles destruíram o petróleo. Não, o petróleo. Oh, tadinho do petróleo. Oh, eu vou entrar em guerra agora para defender o meu petróleo. Tu é parente do defante? Vai tomar no cu a galera que acha que eu sou parente do defante, porra. Tá de caô comigo, filha da puta. O povo passando fome real aqui, eles dão comida para a Ucrânia, pelo amor de Deus. Não, eu acho que é importante a gente ter essa ajuda humanitária e tal, mas eu fico pensando, poxa, mano, a gente está meio que fodido também. O Brasil é só a ladeira abaixo. Eu acho que é importante, mas assim, é que a gente já não tem muito também, cara. Enfim. Você foi no carnaval privatizado? Carnaval privatizado? Eu não fui em porra de carnaval privatizado porra nenhuma. Fiquei em casa coçando o saco. Pedro, eu te mandei uma DM. Se puder, vê depois. Não é zoeira não, é para um bang da faculdade. Beleza. Eu vejo depois. Ai, caramba, eu não consigo pegar o chat aqui. Mano, tu gosta de futebol? Eu gosto, mas eu não assisto muito, não. Eu não acompanho muito o futebol. E muitas, muitas graças, garotada aí que está mandando uns piquezinhos para mim. Grazie mille. Muito obrigado mesmo. Eu acho que os Estados Unidos não vão nos deixar em paz. Agora eles podem dar uma pausa, mas depois podem meter o louco. Eles vão fazer isso mesmo. Eles vão fazer isso. Eles sempre fizeram e o Biden não é uma pessoa que é muito fã da Rússia. Os Estados Unidos nunca foram muito fãs da Rússia. Enfim. Meus amores, rapidão. Eu só vou lá na cozinha rapidinho só para poder reabastecer o meu copo de água aqui. Eu já volto já, beleza? Alexa, volume 5. Eu já volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou esperar esfriar um pouquinho, vai. O que foi, bebê? Tá olhando pra mim por quê? Você quer um pão de queijo? Tá quente ainda. Deixa esfriar que eu te dou um pedaço, tá? Meu gato olhando pro pão de queijo aqui. Alexa, toque um lo-fi pra estudar. Aqui está uma estação para você no Amazon Music, no FI Hip Hop 2. Alexa, toque Sorry I Like You. Sorry, I Like You de Burbank no Amazon Music. Jurei que ia falar, tô com louvor. Fala, Pedro. E aí, Guto? Ele precisa de um dia na praia e um calor de 37 graus com uma caipirosca. Ai, mano. Antigamente... Antigamente eu gostava do Putin, assim. Tipo, eu achava engraçado os memes que faziam com eles. Mas agora eu tô meio boladão, né? Obviamente. Se a Rússia cair e sair da ONU, nossa Amazônia corre grande perigo. Não, não corre, não. Pedro, compensa comprar uma Alexa? Pronto. É que ela achou que eu tava falando com ela. Cara... Sei lá, depende. Vai de vocês. Eu ganhei essa Alexa. Eu não comprei. Pedro, eu quero petróleo. Ó o cara que achando que é os Estados Unidos. Já estamos no Natal. Por que que... Por que que... Por que que você tá perguntando isso, meu Deus? Por que? Você viu meu saco e tá achando que eu sou Papai Noel? Quer vir descobrir o quê? Quer vir descobrir os presentes que o Papai Noel esconde no saco dele? E aí? Pensar que cada país... Peraí. Pensar que cada ano está tendo três... Uma suposta terceira guerra mundial. Irã, Estados Unidos, Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia. É incrível que assim, nesses três que você mencionou, Estados Unidos e Irã, Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos estão envolvidos nos três. Olha que coisa doida. Os Estados Unidos estão envolvidos nos três. Para, estou com dor no maxilar. Então, o que que eu tô fazendo, meu Deus? Fala pra... Que você vai quebrar ela. Não, não vou falar isso não. Vai que ela manda um míssel aqui balístico pra minha casa. Alexa. Toque um lo-fi gostosinho aí, vai. Você quer músicas de gostosinho? Não, não. Eu quero música de lo-fi. Música de gostosinho. De música de gostosinho. Que? Alexa. Toque um lo-fi pra relaxar. Alexa. Toque lo-fi para relaxar. A lista de reprodução Luffy Hip Hop no Amazon Live. Tá bom que seja. Músicas de gostosinho. Oxi. Delícia. Olha, eu só tô criando uma própria personalidade Vai continuar a fazer lives aqui Ou vai fazer em outro lugar Eu vou fazer aqui no TikTok ao mesmo tempo A partir da semana que vem Alex, você me deixa caralho Me prefiro não responder essa pergunta Tá na boca, meu irmão O que eu vou fazer? Fica na tua Oxi Ok Alexa é uma espiã gratuita Alexa, você está me espionando? Não tenho certeza Alexa, você trabalha pra KGB? Não tenho nenhuma resposta para isso Alexa, você trabalha pra CIA? Não, eu trabalho para a Amazon Ah, ok, beleza Então tá suave, tá tudo bem Mas ela não respondeu isso quando eu perguntei da KGB Alexa Privet, comrade Não encontrei a música Não encontrei a música Poesia Câmera Vai apagar de sonsa agora Alexa Fale russo comigo Não conheço essa Ah, não conhece Não sabe falar Não sabe Meu Deus do céu Ai ai Mas que porra me descobriu Ai ai Alexa Você acha que a gente Deveria bater no Jeff Bezos? A resposta para a sua pergunta pode ser Jeff Bezos atualmente não é casado Foi casado com Mackenzie Bezos De 1993 até 2019 Foda-se Oxi Oxi Ah, fãzinha do Jeff Bezos Vamos orar pra Alexa Ai ai Enfim Bater na bunda dele Eu gostaria de bater na careca do Eu gostaria de bater na careca do Jeff Bezos O Jeff Bezos Ele tem uma careca bonita de dar uma espalmada, sabe? Nossa, você pensa Você olha aquela careca bonita, lisinha Então a mão já fica numa posição automática Olha isso aqui Se você ver minha mão nessa posição Você acha que isso aqui não é uma posição gostosa De enfiar na cabeça de um careca? De Pá É capaz de um tatuado Tapa na cabeça do Jeff Bezos E coar na terra inteira Todo planeta vai ouvir A onda de som Quando você bate na careca do Jeff Bezos Ela dá uma volta na terra três vezes É uma O tapa na cabeça de um careca Do Jeff Bezos em específico É tão forte quanto A onda de choque da Tsabomba Fica essa dica aí pra vocês Eu queria tanto Alex só pra Nossa, você queria sério mesmo Uma Alex só pra você ficar zoando? Você não tem amigos? Ah, eu gostaria muito De uma Alex pra conversar Já que eu não tenho ninguém Do meu círculo social Pedro, falando nisso Daqui um ano Aparecendo careca Não fala isso Meu cabelo Não tem ninguém careca Na minha família Eu estou livre Dessa praga Ah, é do careca Que elas gostam Dá um tapa de dedo aberto Nossa senhora Que delícia Eu tenho um amigo careca Que eu faço isso sempre nele Vai na Rússia Dá um tapa Na careca do Putin Ele não é totalmente careca Pedro, fala um pouco Sobre a forma de protesto Que os protestos contra a Rússia Estão Sendo reprimidos Dentro da Rússia Eu acho isso meio Uma pegada meio burra do Putin Essa parte do Putin Eu acho meio burra Porque você vai Você vai proibir Que as pessoas falem Que a guerra É uma guerra É tipo Não vai levar você Pra lugar nenhum Isso é um Isso é uma escolha Que o Putin fez Que foi meio Idiota Isso eu preciso falar Eu concordo Se o Putin Estiver entrando na Ucrânia Pra poder descer O pau em nazista Porque tem que descer O pau em nazista mesmo Sem dó nem piedade Mas você reprimir Protestos no seu país Eu acho isso um cocôzinho Aí eu não acho legal Ah legal Agora o meu chat bugou Eba 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 Meu chat bugou Não consigo ver nada Eba Aí voltou 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 Boa tarde Pedro Cheguei tarde hoje Perdão Se repito Algo aqui Mas queria muito saber Sobre Jamil Chadi A carta do Jamil Chadi Eu não sei que carta é essa Pro mamãe cague aí Qualquer Ah não interessa Tipo o que mandaram pra ele O que importa é que a gente sabe Que ele é um belo De um babacão Mas enfim É Bom Só afirmando aí Que logo logo Também eu vou ter que dar Uma saídinha Que eu tenho coisinhas pra fazer Agradeço os piquezinhos Se a galera Continua mandando aí Muito obrigado gente De verdade De verdade E não é pra mandar Piques grande não Por favor Você tem quantos anos de idade Vinte e quatro Geral tá achando Que pro fim dessa guerra O Putin vai ter Que ir pra vala Eu não duvido muito Dessa probabilidade Dessa possibilidade não 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 vai acontecer isso Ele não vai pra vala Você não vai matar o Putin Pra guerra acabar Se você fizer isso Você pode desencadear Uma coisa ainda maior Então Cuidado Quanto tempo você acha Que dura essa disputa Cara Eu tinha dado duas semanas Mas a partir de agora Eu acho Que em aí Menos de um mês Talvez Isso daí A partir de hoje Domingo Dia seis do três Eu acredito Que em menos de um mês A gente possa ter aí Umas notícias Um pouco mais Boas Sobre isso Tipo Acho que A partir desse Desse tempo O conflito ali Vai começar A dar uma Amenizada É a China O que que tem a China Pedro Pedro se você está lendo Essa mensagem É porque a KGB Entram em todos Os seus aparelhos Eletrônicos Oh não Por favor Não abra o meu histórico Do Google Ai ai Bom gente Daqui uns dez minutinhos Quando der Seis e quarenta Eu vou vazar Então daqui dez minutos Estou Garantindo aí O meu cessar fogo Aqui na live A Rússia Que era a Ucrânia Por causa que a Ucrânia Fazia parte da União Soviética Esse comentário Não faz o menor sentido Porque até hoje O Putin Não tentou Reconquistar Letônia Lituânia E outros países Que faziam parte Então não faz o menor sentido Isso Na verdade É difícil acreditar Que o Putin Queira a volta Da União Soviética Da Da URSS Eu acho que não Tipo Eu vendo assim De longe E vendo como ele trabalha No governo dele Não parece Tipo mano O cara Ele raramente Fala sobre os trabalhadores Ele raramente Enaltece Os trabalhadores E a URSS Ele tinha essa política De tipo Enaltecer sempre O proletariado E o Putin Nunca Levou Pro lado Soviético O discurso dele Nunca mesmo A Rússia A gente pode falar Numa boa A Rússia É um país capitalista Gente A Rússia É um país capitalista E o Putin Ele é De uma Política Capitalista Né Enfim Alguma pergunta mais Sobre isso Qual a chance Do Putin Ficar depressivo Depois dessa guerra As perguntas Que vocês me fazem É a minha cara Tipo psicólogo Aqui Não sei gente Acho que não Então Vai engasguei Com pão de queijo Talvez o pão de queijo Não é a paz Que a gente precisa É Em todos os jornais Eles falam Que o Putin Não quer a URSS De volta E sim A Rússia Dos Kizares É ruim Pensar isso Vindo do Putin Porque o Putin Ele era um agente Da KGB Né O cara Quer de volta A política Dos Kizares Carai Enfim Mas sim Tipo O governo Da Rússia É Facilmente A gente pode Definir ele Sim Como um governo De direita E o Putin Ele tem Uma política Conservadora Isso é real Qual a probabilidade Real De alguém Realmente Ajudar a Ucrânia Zero Ninguém vai Entrar na Ucrânia Pra poder combater Os russos Diretamente Se isso acontecer É terçaí da guerra Esse povo Viaja na maionese Kizar É Eu não acho Também Que o Putin Ele vai querer Voltar Com a Com a Rússia Dos Kizares Gente Calma A Rússia Que pertencia Aos Kizares É mais antiga Ainda Que a URSS Eu não acho Que ele Que seja O objetivo dele Não tem Na verdade Talvez não tenha Nada disso De ele querer Voltar com a URSS Nem com os Kizares Talvez ele Não quer Nada disso Talvez ele Só quer Só manter A Rússia Forte Como sempre Foi Você acredita Que esses ataques Vão se espalhar Para além Da Ucrânia Não Mano Você vai assistir A Copa do Mundo 2022 Eu vou Porque eu gosto De assistir Mas eu Não acho Que o Brasil Vai ser campeão Já vou avisando Isso daí Logo de cara Estão dizendo Que o Putin Pirou Por causa Do isolamento Da pandemia Ah é Aham Vi na Globo Ah é a Globo Ô Globo Quando a Globo Consegui fazer Um jornalismo Não tendencioso A gente conversa Hehehe Lembrando que eu estou aqui Na Rússia E a única rede social Que não cai É Insta E Telegram Very nice Até porque O Telegram É russo Não tem como O Telegram Cair Ah Véio Era só o Zelensky Falar Putin Não vou entrar Na OTAN Que tudo iria acabar Também Mas aí a gente Pode pegar Um pouquinho Mais pra trás E pensar Se a OTAN Não tivesse Nem existindo A gente Não estaria Com esse problema Porque desde Que o Putin Entrou no poder A gente nunca Teve Nenhuma evidência Nenhum movimento Dele Que Mostrasse Que ele estava Querendo expandir O território russo Nenhum Nenhuma vez Que foi responsável Que foi responsável Por ficar Colocando cada parte Do seu exército Em um país Diferente Lá do Atlântico Norte Foi a porra Dos Estados Unidos Então é É uma coisa Muito simples Como que a gente Acabaria com essas tensões Como é que a gente Poderia ter prevenido Essas tensões Extinguindo a OTAN Simples assim Simples assim Eu diria que a Rússia Deu mais um basta Pela enorme expansão Da OTAN Também Também A OTAN sempre foi Uma Um negócio militar Que era sempre Anti-Rússia É só ver O que que a OTAN Defende A OTAN Ela tem o objetivo De suprir Qualquer tipo De ameaça Comunista Expansão soviética E os caralhos E nunca teve isso Nunca teve isso Então é só mais uma Desculpa Que a própria OTAN Tá usando Pra poder expandir O seu território E eles tão usando isso Pra poder também Cercar a Rússia Porque eles cercando A Rússia A Rússia Fica tipo Meio que Ajoelhada Perante eles Putin Putin disse em 2007 Na ONU Num discurso histórico Onde ele meio que Rompeu com toda Subvergência A Europa Dizendo que não tinha Vontade nenhuma De crescer nada Eu sempre falo isso O tempo todo O Putin Nunca Em nenhum momento Em que ele estava lá Ele tinha o interesse De espalhar a Rússia Pro resto do mundo Nunca que ele teve Essa vontade Acho que como estratégia A Rússia Vai ainda fazer Com que a moeda Do mundo Seja única Será? Você acha que a Ucrânia Vai conseguir entrar Na União Europeia? Não sei não Ainda mais agora Nesse conflito Todo Difícil Mano Imagina o BRICS Se reunir É dar um pau Pro mundo Eu acho Eu não acho Que eles vão se unir Nesse momento E está dando certo Porque um monte De país Agora está querendo Entrar para UE E OTAN É porque Conseguiram demonizar Tanto a Rússia É porque Pedrinho com seu pão De queijo Não quer guerra Com ninguém Qual que é a sua Raiz Meu sobrenome É árabe Daher O que acontece Se um país Da OTAN Atacar Outro país Da OTAN Não tem nem como Isso acontecer Cara Ah pronto Meu chat Bugou de novo Porra Instagram Filha da puta Peraí gente Deixa eu ver se eu Aí Voltou 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 Nunca vi alguém Gostar tanto De pão de queijo Nossa senhora Como é que vocês Não conseguem gostar Tanto assim De pão de queijo A ONU Nunca mais vi Talvez seja Porque estou por fora Alguma coisa Alguma novidade A ONU É De qual é rola? A Chechênia Jóra e Jedagestão Bósnia Kosovo Ossetia Odessa Você quer dizer? E Ucrânia Mostram a prática Do próprio discurso Do Putin Ao dia 21 A de recriar Uma nova versão Do que for O pacto de Varsóvia Ok Tá No começo Eu não estava muito entendendo Aí depois chegou no fim E parecia o começo Netflix vai deixar De funcionar Na Rússia Nos próximos dias Mano Tá rolando Um grande boicote Agora A galera russa Que não tem nada a ver com isso Tipo Foda-se E você não pode falar Que é a Rússia Que tá impedindo Os russos De consumirem Essas bagaças Porque são essas próprias Empresas Que estão tipo Se bloqueando Da Rússia Vem pra Minas O que mais tem É pão de queijo Que você acha Do Anonymous Ah mano Uma galera pouco conhecida Ninguém sabe Quem eles são Conhece o som Do FBC doido Não Noco noco Bom Enfim gente Já tô fechando aqui Já Já tô me preparando Pra sair Tenho vontade De sair da casa Dos seus pais E ter sua própria Eu já Vou sair agora Tipo Amanhã Eu já tô saindo daqui Finalmente né Depois de dois anos De pandemia Vou voltar pra minha casinha E viver minha vida Solitária Pagando as minhas contas Mas enfim Gente Agradeço muito aí A presença de todos De todas Essa live Maravilhosa Foi uma live Curtinha Porque Pra não ficar Aquela coisa gigantesca E caber no Youtube De maneira legal Então Enfim Espero que eu tenha ajudado Vocês aí Algumas questões Obrigado pela conversinha E a gente vai ficando Por aqui Amanhã a gente volta E é isso aí Grande beijo Grande abraço Hasta luego Goodbye Arrivederci Auf Wiedersehen Das vidania Pakapaka Arigatou gozaimasu E é isso aí Grande beijo Grande abraço Até mais Bebam água Comam pão de queijo E a gente se vê Na próxima Grande beijo No cucuruto E tchau